E aí pessoal, tudo bem? Aqui na padaria Bela Paulista, olha só esse macarrão que eu vou comer. E dei o direito, né? Exercício físico, todo dia hoje, fui pra sauna e agora pegar aquele carboidrato, aquela proteína, tá bom? E a Mônica? Mônica, vai comer o que, Mônica? Uma noite aí, eu vou comer salada salmão, salmão, massa do salmão com legumes. Vamos ver, Camônica, olha só, tira essa mãozinha aqui, olha só o que a Mônica vai comer. E essa batatinha aí, Mônica? Isso aqui é batata doce assada. Batata doce assada, atleta de alto nível, nem à noite abre mão, viu? Não vai dormir com carboidrato simples, não. Um abraço, entra no meu canal de vídeos, o próprio arturgista, doutor Paulo Lula. Sabe o doutor? Padaria Bela Paulista. A única padaria LGBT de São Paulo, tá bom? Pode também trazer um passadinho no canal de vídeo que eu tenho, só pro gay. Arruba, proctologista para o gay. Um abraço. Padaria Bela Paulista, hein? Olha a sopa rolando aqui, ó. Olha a sopa rolando aqui na Bela Paulista. Olha os pães, ó. Vê só isso aqui, hein? Olha isso, ó. A única padaria LGBT em São Paulo. Um abraço. Padaria Bela Paulista, hein? Olha a sopa rolando aqui, ó. Olha a sopa rolando aqui na Bela Paulista. Olha os pães, ó. Vê só isso aqui, hein? Olha isso, ó. A única padaria LGBT em São Paulo. Um abraço. Olha a sopa rolando aqui na Bela Paulista. 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 Olha a sopa rolando aqui na Bela Paulista.